Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui iniciando mais uma aula e a nossa aula de hoje é de matemática. Peço que vocês fiquem atentos ao nosso assunto de hoje. Peço que vocês peguem o livro de vocês de matemática. Enquanto vocês estão fazendo o livro de vocês de matemática, eu vou estar compartilhando o slide. Primeiro, eu vou estar explicando, dando uma síntese pelo slide. Logo em seguida, eu vou estar fazendo uns exemplos com vocês no quadro para ficar mais compreensível o assunto de hoje. Fiquem atentos. A nossa aula de hoje, de matemática, do dia 27 do quadro, vamos estar falando sobre o valor do termo desconhecido. Esse assunto vocês vão ter acesso lá na página 72. Por que é chamado o valor do termo desconhecido? O que é um valor da qual não sabemos e temos que descobri-lo. Então, usamos o valor, usamos esse nome como valor desconhecido por termos que descobrir que valor é esse. Para encontrar o valor do termo desconhecido, basta aplicar a operação inversa. Então, podemos representar o termo desconhecido por qualquer símbolo. Então, quer dizer que operação inversa é essa. Segue da seguinte forma. Quando na minha operação eu estou usando a adição, vai ter a sua inversa, vai ser a sua subitação. Quando é a multiplicação, divisão e assim sucessivamente. Vou estar explicando para vocês, pausadamente, como é que funciona. Olha aqui. A operação inversa da subitação é a adição. Sempre que usamos um termo desconhecido, usamos um símbolo. Aqui eu usei o quadrado, tá? Mas é obrigatoriamente ser o quadrado? Não. Vocês podem estar utilizando outros símbolos, tá? Então, coloquei quadrado menos 32 igual a 15. Esse quadrado é justamente o número da qual eu vou ter que descobrir, tá? Então, o termo desconhecido, ele é um minuendo, tá? Então, vamos lá. Eu permaneço com o símbolo, né? Quadrado igual a 15 mais 32. Vocês viram que na operação estava a subitação. E então, eu tenho que colocar o inverso dela. Qual é o seu inverso? A adição. Então, vejam que aqui ficou 15 mais 32, quadrado igual a 47. Tia Lidiane, eu tenho que permanecer com o símbolo desconhecido? Sim, tá? Tem que permanecer. Tem que ter cuidado também qual é a operação que está sendo utilizada. Qual é a operação inversa, tá? Na adição, olha aqui, eu coloquei outro. Coloquei o quadrado mais 83 igual a 107. Isso é a operação na adição. Agora, eu vou usar o inverso dela, né? Coloquei quadrado igual a 107 menos 83. Quadrado igual a 24, tá? Então, eu usei o inverso. Então, é nisso que você tem que ter cuidado na hora de resolver um termo desconhecido. é ver qual é a operação que está sendo utilizada para colocar o seu inverso, tá? Então, é necessário termos essa atenção e esse cuidado. Vamos aqui. Transformação, né? Em que o estado inicial é desconhecido e a operação envolvida, que é a de adição, né? Aqui eu tenho... Maria tinha algumas figurinhas, ganhou quatro figurinhas de Isa. Agora, a Maria tem sete figurinhas. Quantas figurinhas Maria tinha, né? Qual é o estado inicial? A transformação, né? Ganhou quatro figurinhas. Qual é o estado final? Tem sete figurinhas. Então, x mais 4 igual a 7. Então, eu montei, né? A minha conta do valor do termo desconhecido. A aplicação da operação inversa da multiplicação, né? Que é a divisão. Vamos lá. Eu coloquei quadrado dividido por 14 igual a 89. Então, vai ficar quadrado igual a 89 vezes 14. Então, quadrado igual a 1.246. Então, essa foi a operação inversa que eu usei. Agora, vamos aqui. Agora, eu vou estar aqui no quadro, explicando para vocês pausadamente, como isso funciona. Como é que isso vai ocorrer. Vou estar explicando para vocês de duas formas. Tanto no cálculo, como se eu tivesse que também resolver um problema no qual eu tenho que descobrir que número é esse. O que é que eu peço nesse momento. Que vocês tenham atenção. Esse conteúdo não é um conteúdo difícil. Porém, é um conteúdo que necessita-se de atenção. Se você tem atenção, você consegue resolvê-lo tranquilamente. Então, vamos lá. Vou aqui no quadro. Vou aqui para o quadro. E aqui no quadro, eu vou colocar aqui os termos desconhecidos utilizados. Então, eu peço que vocês tenham atenção. Vou colocar aqui. Triângulo vezes 9 igual a 54. Certo? Isso aqui é aquilo que eu expliquei para vocês. Eu posso estar utilizando qualquer símbolo. Posso usar um triângulo, posar um quadrado, um círculo, um X, um Y. É um símbolo. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o triângulo. Lembrem da operação inversa. Olha, quando é adição, você inverte para a subtração. Quando é subtração, você inverte para a adição. Quando é multiplicação, você inverte para a divisão. E quando é em divisão, você inverte para a multiplicação. sempre é assim. Os inversos... Ah, quer dizer que está multiplicando eu vou fazer na adição? Não. Tá? Não é assim. Aqui, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Isso é certo. Tá? Não troca. O inverso, se essa conta aqui fosse a adição, o inverso seria o quê? Subitação. É algo exato. Não se muda. Se aqui fosse subtração, a continha, o inverso seria a adição. Tá? Também é certo. Não muda. Se aqui fosse divisão, a inversa seria era multiplicação. Tá? Isso já é certo. Tá? Você não pode trocar. Se aqui é multiplicação, eu vou fazer de adição. Não pode. Isso se tornaria a conta incorreta. Tá? Então, essas são as operações inversas que você precisa saber para resolver. Então, se eu sei que a minha conta é multiplicação, a minha inversa vai ser o quê? Divisão. Então, o que é que eu faço? Vou repetir o meu símbolo. Vou colocar o quê? Igual, sinal da igualdade. 54 dividido por não. Vou repetir o meu símbolo e vou resolver a conta. 54 dividido por 9, 6. Pronto. Já resolvi o valor do meu termo desconhecido. Tá bom? Então, vamos aqui. Vamos para a próxima aqui. Eu tenho agora aqui triângulo dividido por 15 igual a 5. Pronto. Aí, eu vou fazer como? Vou lembrar a minha operação inversa. Qual a minha operação inversa? Aqui na divisão, qual é o inverso da divisão? A multiplicação. eu vou repetir igual 15 vezes 5. Triângulo igual. Aí, 15 vezes 5 é igual a 75. Pronto. Resolvi a minha conta do valor do termo desconhecido. Tá bom? memorizem bem as operações inversas. Tá? Para na hora que vocês forem resolver, vocês não ficarem na dúvida. Então, vamos aqui. Vamos aqui. Aqui é a próxima. Vamos aqui. Eu tenho triângulo mais 15 igual a 28. Pronto. Vou lembrar qual é a minha operação inversa. Gente, aqui está sendo o quê? Adição. Se é adição, a minha operação inversa vai ser o quê? Subtração. Igual 28 menos 15. Triângulo igual 28 menos 15 13. Compreenderam? Não é fácil? Muito fácil. O que eu preciso saber quais são as minhas operações inversas que eu utilizo na hora de resolver o valor do termo desconhecido. Se eu sei quais são as operações inversas que eu utilizo, então fica fácil de resolver a questão. Tá bom? Agora, vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Agora, meus probleminhas nós vamos resolver. Bem simples. Tá? Tem assim, um número somado a 32 é igual a 76. Qual é o valor desse número? Vamos lá saber qual é o valor desse número. Vou aqui. Primeiro. Quadrado mais 32 igual 76. Por que que eu fiz o quadrado? Porque é justamente o valor que eu tenho que descobrir. Não é? Pronto. O número somado a 22 que sabemos que é igual a 76. Sabemos que a operação utilizada foi a adição. Então, vou fazer subtração. Vou repetir o meu símbolo. Colocar 76 menos 32. e 76 menos 32 é igual a 44. Vamos para o próximo. Segundo. Calcule um número que é adicionado a 62 e é igual a 95. Então, vamos lá. triângulo mais 62 igual a 95. Triângulo igual. Se aqui é adição, qual é a inversa? Subitação. 95 menos 62. Triângulo igual a 33. Vejam como é simples e fácil de se resolver. Vamos aqui no próximo. O quintuplo de um número é igual a mil. Qual é esse número? Eu vou fazer 5 vezes quadrado igual a mil. aí eu vou fazer quadrado igual mil. O que é que eu vou utilizar, gente? A minha operação inversa está sendo multiplicação. Então, eu vou usar divisão. Aí, qual é que vai ser aqui? Mil dividido por 5. 200. Pronto. Resolvido. Vejam que foi bem simples de se resolver. Não foi? Pronto. Gente, é bem fácil. É só ter a atenção e lembrar quais são as operações inversas que eu vou estar utilizando para cada uma. Tá? Vamos relembrar. operação inversa da adição, subtração, multiplicação, divisão, subtração, adição, divisão, multiplicação. Tá? Então, essas serão as operações inversas que vocês vão utilizar na hora na hora de resolver o valor do termo desconhecido. Tá bom? Bem simples, bem fácil. Até coloquei aqui uns exemplos aqui no quadro, da qual você pode estar seguindo, tá? Para realizar as atividades de vocês. Ah, não só, ela não terminou, crianças. Chegou a hora do momento importante, aquele momento que você vai praticar, aquele que você aprendeu. e nesse momento eu vou pedir para que você pegue o seu livro, tá? Enquanto você vai pegando o seu livro, eu vou estar explicando para vocês a atividade de hoje. Isso encontra-se na página 73, tá? E 74. Vamos lá, coloquei lá na página. Pronto. Primeira questão, tem assim, usando a operação inversa, descubra o valor do triângulo. Ele já está ali determinando qual é o símbolo que está sendo utilizado, que é o triângulo. Você vai colocar o triângulo e vai resolver cada operação utilizando a inversa, tá? Lembrando, se é adição, qual é o inverso? Multiplicação. Se é multiplicação, o inverso é divisão, tá? Só lembrar. Segunda questão, pensei em um número e acrescentei e acrescentei o 8 e obtive o 36. Qual o valor, né? Qual é o número no qual pensei? Tem um cálculo, você vai fazer o cálculo, tá? Pode colocar qualquer símbolo, triângulo, quadrado, tá? Você coloca qualquer símbolo e coloca mais 8 igual a 36, tá? E aí você coloca o universo e resolve. Terceira, a diferença entre o subtraindo 51 é um certo número e é 16. Qual é o número? Também você poderá estar utilizando qualquer símbolo pra estar fazendo essa questão, tá? Você bota qualquer símbolo pra estar fazendo essa questão aí. Quarta questão, qual é o número que multiplicando por 36 é igual a 72? Do mesmo jeito. Você coloca qualquer símbolo, tá? Aí coloca, digamos aí, uma bolinha, um círculo, vezes 36 igual a 72, tá? Quinta questão, Lúcia e Rodrigo estão fazendo cada um uma coleção de bonecos. Lúcia juntou quatro bonecos de super-herói, dez bonecos de animais, sete bonecos de leve, enquanto Rodrigo juntou seis bonecos de super-herói, onze bonecos de animais e quatro de leve. A quantidade de bonecos que ambos juntaram é igual ou diferente? Justifique através de uma sentença matemática resolvendo a operação de adição. então o que é que você vai fazer? Você vai colocar quatro mais dez mais sete, coloca o resultado, seis mais onze mais quatro, coloca o resultado. Aí depois você vai colocar aí e vai descobrir quais são os valores. Lúcia acabou perdendo um de seus bonecos. A relação entre sua coleção de bonecos e de Rodrigo permanece a mesma sim ou não? Escreve o porquê. Podemos expressar essa relação de quantidade com a mesma sentença matemática da primeira questão? Sim ou não? Porquê? Você coloca sim ou não, lembrando que tem que justificar. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje matemática. Espero que vocês tenham compreendido o nosso assunto de hoje, tá? Desejo a vocês um bom dia e Deus abençoe cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.